Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, minha vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá O que vem ganhou o debate do King para mil pessoas. Depois sobram 300 pessoas. Ano que vem aumenta.